Olá fi! Hoje eu fui no aquário e eu vi bastante peixe, caranguejo, eu não quis ver cobra, claramente eu odeio cobra, morro de nojo de cobra. Também eu comprei uma capivara e eu resolvi fazer um desenho. Vejam aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você estiver vendo esse vídeo numa rede social, compartilhe com seus amigos e obrigada pelos 700 inscritos, rumo a mil, né? Eu estou com o meu nome de inscritos e se eu conseguir calificar eles, não é? Não tem que calar! Não esqueça de se inscrever! Não esqueça de se inscrever!